Roubo em escala industrial, ladrão com várias passagens pela polícia, olha só, foi flagrado por câmeras de segurança, enche a tela pra mim por favor. Era o flash, né? Ele entrava nas casas, levava embora tudo que conseguia, isso tudo em questão de minutos, tá? Muito rápido, pra se ter ideia, eram tantos crimes que ele precisou montar um depósito pra guardar todo o material furtado. Larissa Dourado e Sérgio Márcio contam pra gente, agora na reportagem, balança! Esse homem que agora está preso seria responsável por 10 furtos a residências na região sudoeste de Goiânia. 18 de fevereiro, 8h24 da noite, o criminoso chega com um carro branco na porta de uma casa, desce do veículo e observa o movimento da rua para arrombar o portão com uma chave de fenda. Rápido, consegue entrar. Depois, estaciona de ré, abre o porta-malas e aí começa a pegar tudo de valor que achava pela frente. 20 de fevereiro, fotos de um novo crime, às 10h35 da manhã. O último furto aconteceu no Jardim Presidente, em Goiânia, no dia 25 de março, às 3h23 da tarde. Lá, o ladrão também arrombou o portão, estacionou de ré e fez a limpa. Levou televisões, micro-ondas, purificador de ar, dois botijões de gás, malas com joias, perfumes e outros produtos. Em 15 minutos, ele causou um prejuízo de mais de 12 mil reais. O ladrão agia como se estivesse de mudança ou fosse descarregar algo dentro da residência. Tudo para não levantar suspeitas dos vizinhos. Mas tudo era descoberto quando o verdadeiro dono da casa chegava e encontrava tudo revirado. Além disso, ele também trocava as placas do veículo ou até mesmo o carro para não ser identificado. Sempre estava de boné e, em alguns casos, usava até máscara para não mostrar o rosto. Mesmo assim, a polícia conseguiu identificar o criminoso. Foi encontrado no setor Garavela, em Aparecida de Goiânia. Durante a abordagem, conseguimos identificar que o indivíduo transportava um celular com registro de furto. E, na entrevista, ele confessou toda a prática delituosa. Confessou os furtos e ainda deu o endereço de uma casa onde funcionava o depósito dos itens furtados, no setor Centerville, em Goiânia. Aqui nós temos todos os televisores furtados, bem como os outros utensílios domésticos. Adega, filtro, bebidas. Bijuteria. Máquinas. Em outro ambiente aqui temos mais televisores. Aparelos de som. Mais filtros. Mais de 50 produtos foram recuperados, além dos eletrodomésticos e muitas joias. Forno elétrico, mais caixas de som, celulares, tablets, aspirador de pó. E aqui notebooks, celulares, tablets e caixa de som. E aí E aí